OMS aprova uso emergencial da Coronavac. Recomendação de uso é para adultos de 18 anos ou mais, em um esquema de duas doses com um espaçamento de 2 a 4 semanas, vacina é a sexta a receber aprovação de uso emergencial da OMS. A Organização Mundial de Saúde, OMS, aprovou, nesta terça-feira primeiro, o uso emergencial da Coronavac. Vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac. A vacina é a sexta a receber essa aprovação pela entidade e é uma das três que estão sendo usadas no Brasil. Com base nas evidências disponíveis, a OMS recomendou a vacina para uso em adultos de 18 anos ou mais, em um esquema de duas doses com um espaçamento de 2 a 4 semanas. A entidade afirmou que a vacina, atende aos padrões internacionais de segurança, eficácia e de fabricação, e que, seus requisitos de armazenamento fáceis a tornam muito gerenciável e particularmente adequada para cenários de poucos recursos, a Coronavac pode ser armazenada em temperatura normal de refrigeração 2CA8C, que é a usada na cadeia de frio do Brasil. Assim como a vacina da Sinovac, também aprovada para uso emergencial pela OMS, veja outras mais abaixo, a Coronavac é uma vacina inativada. Hoje, eu fico feliz em anunciar que a vacina da Sinovac recebeu a autorização para uso emergencial da OMS após a constatação de que ela é segura, eficaz e de qualidade garantida após duas doses, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nesta terça-feira primeiro. O fácil armazenamento da Sinovac faz com que ela seja adequada para lugares com menos recursos, é vital fazer com que essas vacinas e equipamentos cheguem rapidamente àqueles que necessitam, completou Tedros. A OMS considerou dados de eficácia da vacina que mostraram que ela prevene o caso sintomáticos de Covid em 51% dos vacinados e casos graves da doença em 100% da população estudada. Essas taxas correspondem às divulgadas pelo Instituto Butantan em janeiro. Dados posteriores, entretanto, apontaram que a vacina tinha uma efetividade menor. A efetividade refere-se à capacidade da vacina, no mundo real, de diminuir os casos de uma doença. Já a eficácia refere-se aos dados dentro de ensaios clínicos. Os números que apontavam a efetividade menor na vida real, que a eficácia vista nos estudos foram contestados pelo Instituto Butantan. Ao aprovar o uso emergencial da Coronavac, a OMS considerou que poucos participantes com mais de 60 anos haviam sido incluídos nos ensaios clínicos, e, por isso, a eficácia não pode ser estimada para este grupo. A OMS, entretanto, não recomendou um limite máximo de idade para a vacina, porque dados do depois dos testes, em vários países, e de imunogenicidade sugerem que a vacina provavelmente tem um efeito protetor em pessoas idosas. A organização considerou que, não há razão para acreditar que a vacina tenha um perfil de segurança diferente em populações mais velhas e mais jovens, e reforçou que os países devem usar a vacina, em grupos de idade avançada, e realizar monitoramento de segurança e eficácia, para verificar, o impacto esperado e contribuir para tornar a recomendação mais robusta para todos os países. Um estudo feito pelo Butantan em Serrana, São Paulo, que vacinou 95,7% da população com a Coronavac, apontou que o número de casos sintomáticos de Covid teve uma redução de 80%, enquanto as hospitalizações caíram cerca de 86%, veja vídeo acima. Em abril, Serrana já observava uma queda expressiva na incidência da Covid-19, após registrar 699 casos em março, o número caiu para 251. As mortes passaram de 20 para 6 no mesmo período. Para os cientistas, o controle da pandemia se deu depois que 75% da população recebeu a segunda dose. A Coronavac é a sexta vacina a receber aprovação de uso emergencial pela OMS, as outras foram a da Pfizer, a de Oxford, AstraZeneca, inclusive as versões produzidas na União Europeia e pelo Instituto Serum, na Índia, a da Johnson, a da Moderna e a da Sinopharm. Além da Coronavac, também são usadas no Brasil a vacina de Oxford e a da Pfizer.